A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu fui lá para o Rio, mas esse gajo era amigo antiguíssimo. Olha, tu és maluco. O gajo enfiou-me ali duas malhas que eu fiquei lá ao longo. Pô, duas malhas. E o inculeto? O inculeto está a ver, em vez de atacar, né? O gajo, em vez de ir atrás dele... E chamou-me cagão a mim. F*** F*** Eu não vai! Não vamos lá! É muito que lá! É muito que lá! Obrigado! F*** F*** Abre isso! Cala! 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 Que que eu disse? Disse comentários. Agora deixa eu falar, Luís. F*** 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 Não tem barra! O que é isso? Pai, lhe deu apoio amarelo para conduzir a coisa... O amarelo não desce. Temos que prender o pau, senão não se vai cair do lado baixo. Diz-me uma palavrinha, o que é que achaste dos três parkouros? Extremamente... Com o pau, com a cor... Vamos lá para cima. Não tem problema. Não tem problema, rap! Para cima, os bairros são... Rafa, vamos ter saudades todas, rap! Vamos ter saudades todas, rap! Vamos ter saudades todas, rap! Vamos subir as escalas, peito 2. F*** todos os dois rachos! F*** todos os dois rachos! F*** todos os dois rachos... Isto é aquilo, pá, não acredito, eu não acredito, eu não acredito, vocês também são estúpidos. Isto é aquilo, vai-me mesmo embora, pá. Fiz-te aquilo, meu, era um gajo. Foi um gajo aquilo lá de cima, não acredito, pá. Porquê que fazes isso, César? É para começar. Vamos lá, Otávio, pá. Vamos lá, vamos lá, Otávio, pá. Isto é aquilo, pá, vamos lá. Aquele gajo foi morto, pá. O que foi morto? Isto é o sarreiro. Vocês viram mesmo que eu? Isto é o gajo, não comeste doces. Estou de joia, vai aqui. Isto é o gajo de fogo. Isto é o gajo de fogo. Isto é o gajo de fogo. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, senta, senta, senta. Eita, fogo, o gajo ficou lá de cima. Era uma pessoa, meu. Tens que ir lá. E aparece lá um novo nível 85. O gajo estava vestido de quê? E aparece lá um novo nível 85. E o gajo estava vestido. Estava de full steel. Ouviu isto? Não, mas... E aparece lá um novo nível 95. E o gajo estava o quê? Estava de full steel. Foi! O que é que foi aquilo? Apareceu um tiro. Pois não, mas... Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser. É isso que vai ser. É isso que vai ser.